Num esforço para reprimir a condução sob o efeito do álcool, a nova legislação do governo de Ford impõe sanções mais severas para quem conduzir sob o efeito do álcool ou de drogas. Algumas das medidas, apresentadas na manhã da quarta-feira, dia 15 de maio, incluem a suspensão vitalícia da carta de condução para os condenados por condução sob o efeito de álcool, que provoque a morte, bem como a instalação de um dispositivo de bloqueio da ignição no veículo de qualquer pessoa condenada por condução sob o efeito do álcool. A suspensão imediata da carta de condução na estrada aumentará também para as pessoas que tenham cometido pela primeira vez e segunda vez infrações relacionadas com o álcool e as drogas e terão de se submeter à educação e tratamento corretivos obrigatórios. A legislação também clarifica a autoridade policial para mandar parar veículos e ou efetuar testes de sobriedade aos condutores dentro ou fora da estrada. Isto acontece depois de a OPP, Ontario Provincial Police, ter anunciado no início de maio que iria realizar um rastreio obrigatório de álcool, Mandatory Alcohol Streaming, MAS, como parte de cada paragem de trânsito. Toda gente merece regressar à casa para junto dos seus entes queridos em segurança no final do dia, afirmou o ministro dos Transportes do Ontário, Prabhmit Sarkaria. Demasiadas famílias no Ontário viram as suas vidas destruídas pelas ações descuidadas e vergonhosas de condutores sob a influência de álcool e drogas. No Ontário, uma a cada três mortes na estrada envolve condução sob o efeito de drogas. De acordo com a OPP, as colisões e acusações de condução sob efeito de drogas aumentaram cerca de 30% em relação à média dos últimos cinco anos.